Oi amigas lindas, tudo bem com vocês? Minhas lindas, meu vídeo de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce e Salgado. Eu sou a Michele. Migas, hoje eu vou fazer para vocês uns lacinhos de pasta americana para decorar bolo. Devido a muito pedido no meu direct no Instagram de vocês, vocês têm um pouco de paciência que eu vou começar a decorar bolo pasta americana para vocês sim, minhas lindas. Tá? E hoje eu vim trazer para vocês os lacinhos pasta americana, viu minhas lindas? Vamos comigo nesses lacinhos maravilhosos? Minhas amigas, para fazer o nosso lacinho de pasta americana, que já me pediram no canal para colocar em bolo, eu compro essas forminhas, essa é de plástico, ela tem mesmo de plástico, ela tem de ferro, tá? Essa forminha de lacinho, ela vem em três peças. Aqui eu vou precisar de um tapete de silicone e eu vou usar a pasta americana, não tô falando a marca, viu minhas lindas? E vou usar na cor vermelha, tá minhas lindas? Hein, minhas amigas queridas? Aqui eu vou abrir minha pasta americana, lembrando que depois de aberta a pasta americana, para você ainda aguentar alguns dias com ela, você tem que colocar ela se sobrar num saquinho, tá amiga? Você pode dividir para não pegar toda, tá? Você pode colocar ela num saquinho fechado, já não pode ficar mais nessa embalagem. Sabe aquele saquinho que vem que a gente congele em freezer? E muita gente me pergunta, ô Michelle, é difícil mexer com a pasta americana? Amiga, você faz uma, depois que você tira ela dali, faz uma leve massagem nela com a mão assim, ó, eu costumo fazer uma massagem nela, ó, não gruda nem nada, ó, com a mão, pra mim começar a trabalhar com ela, você dá uma leve massageada nela, tá? Já vinha vídeo no canal há muito tempo pedindo, mas eu vou procurar, é, tentar conseguir fazer tudo que vocês vêm pedindo, porque é pouco tempo, a gente tem, né, muitos vídeos, mas ficou dentro dos conformes, aí aqui com um rolinho próprio pra pasta americano aí no tapetinho de silicone, eu vou abrir essa massa, essa pasta americana, tá, minhas lindas? Essa marca dessa pasta americana, não tô falando a marca, mas ela é Darkor, que antes vocês me perguntam, eu tô usando aqui a Darkor, é uma marca boa, viu, amigas? Mas não importa a marca, você usa a marca da sua preferência, tá? Aí aqui com o rolinho eu vou abrindo ela, é, você que vem perguntando pra mim, pra você decorar o bolo, né, ó, eu deixo ela fininha, eu não deixo ela não muito fina, entendeu? Deixo ela numa, 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 assim, normal, e esse lacinho aí, ele você acha ele em loja de, em loja de doce, eu vou, eu vou dar uma melhorada nela, tá, amigas? Abre tudo de novo. Esse lacinho aí, minhas lindas, queridas, amigas, é, você também pode comprar pasta americana na branca e colorir ela com corante, viu, amigas? Porque a vermelha é um pouquinho mais cara, todas as que tem cor é um pouquinho mais cara, mas também não tem tanta diferença, que eu tava falando, esse lacinho aqui, essas forminhas, você acha em loja de doce, viu? Até mesmo no mercado livre. Aí eu venho aqui, ó, eu aperto na minha pasta, a mesma que eu usei aqui, ó, e eu guardo esse lacinho antes da festa, do bolo, do, do, do casamento, pra decorar o bolo pasta americana, até quatro dias, viu? Bem guardadinho, embaladinho, embalo bem com um saquinho, pra não estragar, ele não estraga. Mais que isso, não pode. O certo mesmo é você fazer dois dias antes da festa, só isso, um dia antes da festa, mas pra quem querer guardar, aí aqui, ó, ele tem um marcadorzinho, ele vai marcar, ó, minhas lindas, não tem erro. Aqui, ó, com a ajuda de uma estaleca ou uma faquinha, ó, eu vou pegar uma estaleca minha. Aqui, minhas lindas, é facinho de você desenformar ele, ó. Aqui, ó, não tem problema, viu? Tá vendo? E aqui, agora, eu vou fazer a montagem do nosso lacinho. Pra nós fazer a montagem do lacinho, nós vai precisar de um pouquinho de cola CMC, e eu vou preparar aqui. Tem uma xícara com um dedo de água, porque eu não quero desperdiçar o meu CMC. O CMC que eu uso, ele é o CMC Dark Color, tá, minhas lindas? Também não tô falando a marca, mas se você quiser... E eu gosto de preparar menos, porque... Pra não ter desperdício. Então, eu vou colocar aqui um dedo de água. Ó, o CMC é um pó, pra muitos que têm dúvida, viu, amigas? E aqui, ó, eu vou colocar uma colher de sobremesa rasa, né? Cheia até na boca, não. Ela tá bem rasa, de CMC, tá, lindas? Porque eu não quero fazer uma quantidade muita, porque eu faço uma quantidade muita quando é pro bolo, né, minhas lindas? Quando é pro bolo. E aqui, eu coloco um dedo e eu vou vendo se ele precisa mais água. Então, eu deixo uma água aqui do lado pra mim vendo, entendeu? E aqui, eu deixo a água do lado e eu vou colocando. Você viu como rende? Gente, por que que eu não queria desperdiçar? Porque uma quantidade maior, minhas lindas, ela demora, ela... Tá vendo? Ó, uma quantidade maior, ela rende muito, além de essa cola CMC, ela render muito. E aqui, agora, você vai dissolvendo ela na água e se for precisando de água, você vai colocando. Então, uma quantidade maior é pra um bolo inteiro, né? Que ela rende muito, essa cola CMC, viu, amigas? Vocês tá vendo? Ó, ela tá dissolvendo e vai precisar, tá pedindo mais água. Colocar mais um pouquinho de água. E aí, você vai vendo o ponto que você quer. O porquê? Porque tem gente que gosta dela mais grossa, tem gente que gosta dela mais fina, mais incorporada. Amigas, olha, aqui, você vai ver uns gruminhos, olha, ela dissolveu totalmente, mas você vai ver um pouquinho, pouca coisa de gruminho. Agora, vem uma dica minha, que eu uso muito, é colocar um dedo de água morna no final. Bem morninha, levinha, né? Morna quente não, tá? Porque isso é bem normal. Depois que ela pega bem a elasticidade da pasta, aí ela dissolve totalmente. Viu, minhas lindas? Ó, viu? Aqui com a nossa aguinha morna, ó, assim, um dedo de água morna. E é igual eu falei, vocês viram como rende, que eu não gosto de fazer uma quantidade muita. Por quê? Quando você vai fazer um bolo inteiro, você tem que preparar ele. Ó, agora aqui, ó, vou dar uma leve mexidinha e ele vai totalmente dissolver tudinho os gruminhos que ficou. Pronto, amiga, ó, não tem mais gruminho, tá vendo? Eu não gosto dela muito fina. Se você quer ela mais mole, você faz mais mole. Você viu com a colherzinha dessa de café de sobremesa, ó, eu fiz, ó, esse monte de cola CMC de colar pasta americana, viu? Então, você consegue colar quase um bolo de 20 centímetros de diâmetro com essa cola. E aqui, minhas amigas, depois você pode guardar num tapoarzinho bem pequenininho, tampado, até por alguns dias, viu? Ela não estraga. Aqui, minhas lindas, ó, eu vou pegar, ó, do meu lacinho, vou pegar um pincelzinho, tá vendo? Ó, esse pincel eu só uso na culinária e eu vou dar dois pinguinhos de CMC, ó, com a nossa cola que a gente fez, tá? E eu vou vir aqui e eu vou fechar, tá vendo? Olha. Tá, minhas lindas? Mais uma colinha. Aqui eu dou uma leve gotinha de CMC e nesse lado, novamente, tá, minhas lindas? E aí, você vem, coloca o dedo no meio. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu venho com o CMC, novamente, e eu vou passar aqui em cima, onde eu vou vir com aquela outra bandinha pra mim colar. Tá, minhas lindas? Só na onde que eu vou colocar esse em cima. Ó. E aqui, aquele pequenininho que a gente cortou. Daqui do nosso laço, essa parte aqui, novamente. Você pode também, com a ajuda de uma dessa aqui, ó. Ó. E aqui, eu vou arrumar o nosso laço. Olha que lindo, minhas lindas. Aqui, você deixa ele secar por uns 20, 30 minutos e você já decora o seu bolo pasta americana. Tá, minhas lindas? Porque ele não solta mais. Agora, eu vou fazer mais uma pra vocês, pro nosso vídeo não ficar muito longo. Lembrando que eu falei da pasta americana, se você achar muito cara ela pigmentada, já comprada na cor vermelha, ou qualquer outra cor que você precise, você pode comprar ela mais branca, que ela é um pouquinho mais barata e você pigmenta. Mas, pra mim, não acho muita diferença, viu, minhas lindas? A gente vai fazer mais um, igual esse que a gente fez aqui, tá? E eu vou ensinando aí pra vocês, pro nosso vídeo não ficar muito longo. Tchau. 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 Voltando, minhas lindas. Ó, nosso lacinho ficou pronto, tá vendo? Olha que lindo. E aqui, agora, minhas lindas, eu vou passar o brilho comestível, tá? Ó. Ó, esse meu brilho é o pó decoração pérola brilho de bolos. E eu gosto de passar, só vou passar nem um, nem uns dois, e vou deixar um dois com brilho e dois sem brilho, tá? Pra você ver também que você pode usar o seu diferencial e passar um brilho, vai dar um ar melhor no seu lacinho, tá, minhas lindas? Olha, em cima do bolo ele vai ficar brilhoso, mas eu vou deixar os outros três sem pra dar um diferencial, pra você ver como que ele fica com brilho e como que ele fica sem brilho. Olha que lindo, minhas lindas. E aqui agora é só você deixar secar, você pode colocar dentro de uma Tupperware e ele, e essa pasta americana, você pode deixar esse lacinho pronto até três dias antes da festa que não vai estragar nada não, tá? Aqui o CMC eu coloquei nesse Tupperware, posso deixar uma semana tampadinho dentro do refrigerador, na geladeira, tá? E ele conserva muito bem, tá bom, minhas lindas? Esse é os lacinhos de pasta americana que eu fiz pra vocês. Tô, como que eu ensinei? Você fazer o lacinho, pasta americana e quer mais vídeo de pasta americana? Deixa aqui debaixo no card que você quer florzinha e manda no meu direct no Instagram as novidades que eu vou trazer pra vocês tudo sobre pasta americana, viu, minhas lindas? E deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as notificações dos meus próximos vídeos, para que o YouTube te notifique dos meus próximos vídeos. Beijo, amigas queridas, até as próximas receitas!